O celular, tudo bem, mano. Toma aqui, ó. Pode apostar tudo, rapaziada. Eu vou dar a vida. Rapaziada, pode ir lá, mano. Já negociou? Vou devolver pra ele aqui. Vou assalto. Ô, ele deu um combo pra nós não, ô, Miro. Vou assalto. Não, deu um combo pro refém, mano. Não, mas o povo pegava pra nós. Porque nós não tem... Nós não tem... Nossa, mas eu vou ficar com fome também. Eu também, mano. O velho não trouxe comida pra você? Não deu tempo. Tinha que ter nem falado que o refém tava com combo pra trazer comida pra eles. Mas agora já era. Vou pedir um buff. Nossa, que ele... Nossa, que ele tá desligando a minha ligação. Eu vou só parar pra ela atender. O dois ou não? Oi. Oi, engenharia. Por que você tava desligando a minha ligação, Kelly? Ai, gente. Eu parecia de me ligar. Eu tô fudendo. Eu tô aqui. Mano, ela não vai dar um buff, mano? Nossa, o Kelly ia pedir um buff pra você e te atende se você tá assim. Demorou, mano. É isso aí que eu recebo, né? Fechou, fechou. Caralho. Caralho. Ó, qual playlist mais vai? Tem, gente. Tá chateado agora, né? Porra, eu liguei pra Kelly. Pediu um buff. Sabe o que ela falou pra mim? Para de me ligar. Eu tô fudendo. Ninja, você não precisa de buff de mulher, ninja. Você é bom. Você vai dar fuga sem buff de ninguém. Porque você é capaz. Você não precisa de ninguém minha no seu ouvido pra fazer o seu, não. Vai ali, vai dar fuga e vai chocar o mundo, caralho. Para de ficar pedindo buff pra mulher que você é bom e você é capaz, cara. Você sabe que isso é tipo um buff, né? Ou o que é, o Babi? É um buff de amiga, pô. Pra cima. É isso, pô. É isso que é buff de verdade. Vou anotar o tamanho do meu saco aqui, você vai ver. Ué, você quer que eu mostre pra galera quem gosta de subir na parada? Ô, oficial. Ô, tem pra me chamar aquela oficial, né? Oi, quem? Deixa eu ressaltar pra vocês aqui uma coisa. Lembrando que a fuga limpa se enquadra. Sair do veículo, o P2, sair do veículo é quebra de negociação da fuga limpa. Que isso, sério? Não importa, quebra de negociação. E outra coisa também, cruzamento de acompanhamento. Se um carro cruzar o acompanhamento do outro, vai ser dado um aviso só. E caso tenha sido sem querer, pode ter ocorrido sem querer o cruzamento. Mas se tiver uma segunda vez, já é quebra de negociação também, tá? É, só pra deixar claro pra vocês como é que sabe. Se tem uma segunda vez, nós pode parar, tá ligado? Esperar vocês, claro. Não, assim, é, beleza. Se aconteceu uma segunda vez sem querer de novo, e caso atrapalhe o acompanhamento, vocês param e falam assim, ó, foi mal, desculpa, foi sem querer. Fechou. Fechou. Beleza, é isso daí. Ô, pode cruzar dentro do carro? Pode? Não, cara, eu vou... Ai, é isso aí, gente. Liberou? Pode sentir o do mal. Vai, que tem nóis? Tô olhando, 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 olhando. Tô dando fuga no Natan, sem precisar usar tônio. Entro no beco de ré, eu quero ver vocês pegar. Tô no voo do drive-by, dentro do meu jogo lá. Esses botas não aguentam, vão ter que dar QTA. Mano, o TT tá dando fuga, quero ver eles pegar. Sou terror da speed, sou terror da speed, GTM, eu derrubo o Amarok e eu dou pitch. Sou terror da speed, mano, sou terror da speed, GTM, eu derrubo o Amarok e eu dou pitch. Hoje a firma tá forte e os buzo tá envelopado, dando fuga lá do fleca com a gata do lado. Me chamam de raridade porque eu tô enjoado. Me chamam de raridade na fuga, tô enjoado. Acionado o meu skyline, já deixei no modo turbo. Só no jogo, pode vir a core, tudo que eu derrubo. Às vezes dou braciada, é que eu sempre tô veloz. Indignado, tá florzinha porque é um drag na voz. Tá no fuga, tô suado e na curva, tô a 120. Quando eu vi no skyline, meu nome é terror da speed. Sou terror da speed e é ruim de pegar. Fala até que eu uso o shit pra ter mais velocidade. Pega a chave e já destraba, o golpão põe balaclava. Aqui hoje vou dar perdido na core speed blindado. O Natan ouviu no rádio o que é fuga dos menor. Já botou no alto o H que o drag paliu a cói. Túlio eu nem tô usando porque as fuga tá easy. De bico tô rabiscando, dando fuga em 10 speed. Perdiu a linha coronel, por isso querem vim da PID. Um eu já levei pro céu, bateu no posto igual beat. Sou terror da speed, mano, sou terror da speed. GTM e eu derrubo a Maroc e eu dou PIT. Sou terror da speed, mano, sou terror da speed. GTM e eu derrubo a Maroc e eu dou PIT. Essa é minha família e na fuga tu nem viu. É que a beca tirou do plástico a nova R1000. Não queira pagar pra ver, desacredita do TT. Que na fuga tu capota e não vai tá no QAP. E é Neto, vamos querer contratar os boba a pegar nós. Cantado de dar perdido na core, é o Drak na voz. E Neto, vamos querer contratar os boba a pegar nós. Cansado de dar perdido na core, é o Drak na voz. Rua nas pediu, rara e dá PIT, quero ver o GTM pegar. Tô não na bem, mas na reta treme, mas não pode pra que me perdeu na curva. Pra rastro, limpa nos caixa, já dá, senti na fuga. Pode pra que é tudo na rua, pra que eu peguei com a pontona de B. E os pula já surta, é o Drak na voz. E os pula já surta, é o Drak na voz. É o Drak na voz. É o Drak na voz. Tem um águia? Rapaziada, assim é muito fácil Mano Vai querer voltar? Bora, vamos guardar o dinheiro ali só Vou guardar a arma já também É, a arma não sei se pode, mas guarda lá Tem? Não, não, não Pula o muro aí, vai lá, pô, pra não ter que ficar abrindo o portão Descer o carro lá Quer que eu guarde a sua arma? Não, não Guarda só o dinheiro Oh, nós deu fuga aqui, viu? Fuga, mano Aham Vou guardar o dinheiro no baú de cima Pra ser mais rápido, ok Guarda aí, ô, 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 Miro Nós vai, nós vai tentar ficar passando pra puxar a viatura Nós vai guardar o dinheiro e voltar aí Cê tá onde? Só passa no fardo da sua Demorou, modula aí pra nós, ô, Babi Caralho, deu nem graça Será que pode? Pode, cara Nós vai guardar o dinheiro e vai voltar normal, né? Já deu fuga, cara Ô, vou estacionar aqui, eu dou mal Eu vou achar ele dando... Vou colocar um bagulho aqui, tá ligado? Fechou Ouviu, dou mal?